O que é o vídeo? 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 Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que vocês estejam vendo esse vídeo Hoje eu vim mostrar a instalação da plaquinha com sensores infravermelhos que muita gente tem me pedido eu quero até pedir desculpa as pessoas que vem pedindo o vídeo e eu não tive tempo para gravar devido aos controles arcade que eu monto eu estava com muito para montar devido ao fim de ano esse vídeo aqui está saindo atrasado mas a explicação dela é bem simples a placa só precisa da alimentação dos 5V que vai estar aqui indicado com sinal negativo que seria o do controle que você vai puxar da plaquinha e o positivo, que aqui vai ser a alimentação dos 5V e aqui tem as indicações as setinhas que você vai puxar do seu comando no caso você vai pegar seu controle aqui vai puxar o comum dele vai instalar cima aí você vai procurar aqui a setinha para cima e vai soldar nesse pino aqui frente você vai procurar a setinha para frente trás setinha para trás e baixo setinha para baixo porque que eu não coloquei os nomes cima, baixo, esquerda e direita porque esse comando essa plaquinha você vai poder colocar ela como ela é as medidas são padrão aqui dos furos você vai conseguir colocar ela na posição que você quiser em cima da sua do seu comando você pode colocar ela assim como eu instalei na minha primeira aqui vou até puxar aqui essa aqui é um controle que eu fiz para fazer o teste essa foi a primeira plaquinha que eu fiz que eu instalei essa plaquinha é uma placa de um controle do PS4 só que da marca FIA não é original esse aqui isso aqui só foi para teste eu tinha essa placa aqui guardada eu fiz o teste faz um bom tempo que essa placa está instalada aqui eu venho testando para antes de colocar para vender eu venho testando há muito tempo é tão tal que a imagem já está mudando até de cor a imagem do do rio já está perdendo a tonalidade que eu usava uma tinta que não era fotográfica agora eu estou usando uma tinta que ela não desbota assim e o comando que eu estou utilizando é o comando edge que o pessoal estava perguntando se ela funciona com o comando edge ela funciona agora só que o edge é o seguinte essa buchinha eu chamo ela de bucha essa parte mais larga aqui se você colocar ela na nessa posição que ela vem original para do controle que é aqui né que a parte mais fininha para cima e a parte mais grossa para baixo aí vamos ficar muito próximo ao sensor porque eu fiz um padrão aqui que ela está bem ela está bem próxima o linhamento do fecho de luz está bem próximo qualquer movimento que você fizer aí ela vai tocar né sendo que se você botar esse lado mais grosso para baixo ela já fica muito próximo não dá nem para você movimentar isso no caso da edge né na eletromatic ela já é menorzinho é a parte de baixo dela é mais estreita do que essa larga da edge então na edge vai ter essa esse detalhe né você vai ter que virar a bucha você tem que deixar o lado mais largo para cima como está aqui certo e a parte mais estreita para baixo que é para dar uma distância maior do sensor aí quando você movimentar vai ser o o tanto certinho como vocês podem ver ali está reto ali o sensor né ela está em linha reta ali quando eu movimentar aqui tá vendo ela vai passar em frente o fecho e vai ativar o a função para o controle né pronto como eu disse eu tirei os parafusos aqui da da plaquinha só para vocês verem porque que eu não coloquei os nomes aqui ó porque o controle aqui a plaquinha você pode colocar ela assim dependendo do tamanho do seu fio né o fio eu coloquei assim como a placa fica desse lado eu coloquei para ela vir assim mas se você quiser colocar ela assim que eu não sei qual posição que você vai colocar e os parafusos vão ser padrão né você vai parafusar ou ele para esse lado no caso os pinos vão vir para cá aí no caso você vai ter que seguir a setinha né as setinhas se você colocar assim veja que ela já mudou ficou baixo trás baixo frente trás e cima se você botar assim ela vai ficar frente e cima baixo para trás se você colocar assim aí vai ser baixo frente trás e cima e assim sucessivamente o lado que você escolher para colocar a placa ela vai ela vai mudar os comandos né vai mudar a posição da seta pronto essa aqui seria a parte mais simples né você vai colocar a placa no controle se você quiser colocar como eu coloquei assim aqui vai ter os furos que você pode parafusar com os parafusos da própria do próprio comando como eu disse essa aqui foi a parte a plaquinha que eu fiz de teste a maioria das placas usb que existem no mercado o comum dela é negativo então eu já mando aqui jampiado as primeiras placas elas foram assim vocês podem ver que aqui ela tem um jumperzinho aqui que ela está ligado o furo do meio e baixo né esse esse jumperzinho aqui ele está fazendo para o negativo o comum negativo é positivo se você utilizar uma plaquinha zero delay a zero delay o comum dela é positivo aí o que é que você vai fazer se você instalar uma placa zero delay nela assim do jeito que você recebe não vai funcionar ela não vai funcionar porque o comum dessa placa aqui é positivo aí o que é que você vai ter que fazer aqui aqui em baixo você vai ter que pegar a solda dela e trazer esse pino para cima aqui em cima tem um furinho não sei se a câmera dá para pegar aí no caso você vai jampiar o meio e cima isso foi o primeiro lote de placa né quando eu fiz essa primeira aqui para testar para ver se era do meu agrado pode ver que nem marcada ela está e eu coloquei um jumperzinho de gravador aqui certo aí então quando o comum for negativo coloca o jumper assim e o de cima fica solto e quando o comum for positivo aí você vai tirar aqui e jampiar aqui quando eu comprei as peças para fazer essas plaquinhas esse jumperzinho estava faltando no site da solda fria não tinha aí o que é que eu fiz eu fiz ela jampiada assim como a maioria dos controles o comum dela é negativo então eu já mando ela na posição negativo só que esse outro lote que eu fiz eu já fiz do mesmo jeito da primeira coloquei o jumperzinho e ainda continuo sem o jumperzinho de gravador eu não tenho esse jumperzinho também se encontra em placa mãe aí como eu não tenho um jumper o que é que eu vou fazer vou colocar um pedacinho de fio soldado do meio para aqui que é para ela ir no meio para baixo que é para ela ir no comum negativo se caso você for utilizar uma placa com um comum positivo você vai dessoldar essa primeira perna aqui e vai só virar ela para cima e soldado nesse pino daqui de cima então ela vai se tornar comum positivo ok é só essa esse é o detalhe do da dos comuns negativo e positivo da placa a alimentação você vai puxar de uma plaquinha usb isso aqui é padrão todo o controle usb tem essa alimentação que o preto é negativo e o vermelho é o positivo é o 5 volts 5 volts aí é o que você vai puxar para aqui o preto para o menos e o vermelho para o mais a câmera deu um probleminha eu voltei aqui sim pessoal aí aqui na zero delay é a mesma coisa você vai pegar o cabo de alimentação vocês podem ver aqui que a alimentação dela dos 5 volts também é padrão né preto negativo e o vermelho positivo aí você vai colocar aqui achou pronto aí você vai ver que os pinos aqui atrás eles têm tem aqui a o vermelho que é o 5 volts e o negativo aqui para você não ter que cortar esses fiozinhos aqui e puxar para a plaquinha aqui positivo e negativo o que é que você vai fazer você vai fazer ou você faz a soldar aqui você só vai ver aqui os 4 pinos que tem aqui você vai soldar aqui em cima negativo ele sai aqui então é o mesmo fio é o mesmo contato e aqui também o vermelho ele sai aqui só vai contar 1 2 3 4 o quarto pino é equivalente a esse vermelhinho aqui que vai ser o positivo aqui da voltagem pronto pessoal algumas pessoas disseram tem uns comentários aí no primeiro vídeo que eu gravei sobre essa placa algumas pessoas disseram que que não gostavam da placa não sei o que e tal essa placa aqui é mais para quem tem fliperama de rua eu acho que seria o aconselhável para quem gosta para quem loca seria o ideal por quê porque como ela não tem as micro aqui vai ficar mais difícil do pessoal quebrar não tem como quebrar uma coisa que não vai ter contato com ela e já no micro no comando comum o cliente bota tanta força que quebra micro aí isso aí é prejuízo para o locador o cara que faz a locação da máquina que aluga a máquina ele vai ter esse prejuízo tem gente que diz assim tem micro que passa mais de meio mais um mês para você estar trocando de micro em micro fora o dono do estabelecimento que vai ficar sem a máquina até que o dono da máquina vai e substitua aí começa essa plaquinha ela não tem essa não tenha a micro ela vai passar um bom tempo sem o dono da máquina ter esse problema de ter que substituir e também o dono do estabelecimento não vai ter esse prejuízo da máquina tá parada eu também assim eu faço modificações no comando o pessoal fala muito do comando nacional porque por causa dessa latinha que ela tem um atraso tal eu faço modificações no comando que ela diminui o giro da do comando e ela fica até quadrada aqui como se fosse o som quando você mexe ela tem um ela forma um quadrado não é ela não é circular assim como o controle original vem certo e outra coisa também uma dica que eu dou igual as pessoas que querem adquirir esse comando eu utilizo o Aege porque eu gostei muito do Aege porque eu gostei desse acabamento aqui cromado eu não gosto dele preto e é um comando o pessoal me atende muito bem o pessoal da Aege Michel vou até mandar um alô aqui para ele Michel me atende muito bem o que eu preciso ele não mere esforça ele faz e agora o que eu não um ponto que eu achava eu não gostava muito da do comando Aege que esse é aquele teste é que o giro dele era muito longo você para você girar é muito longa isso aqui não que que a plaquinha ela vai dar atraso a placa não tem como dar atraso porque se você movimentar qualquer coisinha que você movimentar como eu já mostrei no vídeo aqui se você movimentou aqui atrapalhou ali o sinalzinho de luz ali ele já dá o comando agora só que a bronca que você veja que só tem que fazer isso aqui ele já aciona só que o comando quando você bata para o lado ele vai mais vezes até onde é que ela vai e esse giro do Aege ele tinha esse problema que ele tinha um giro muito longo aí era o problema para esse tipo de de placa por causa disso porque o giro dele era longo demais no lugar de você bater e voltar já para fazer o outro movimento ela tinha essa coisa que você tinha que trazer até o canto porque você não tem como fazer somente assim e segurar o comando porque quando você está jogando puxa você tem que puxar até o canto você não tem como fazer aqui e voltar não tem você não tem esse controle você puxa e segura e agora no descomando o prontês aqui não está modificado ele vem originalzinho aqui e agora ele diminuiu muito o espaço você quando toca ele já ele já segura aqui ó diminuiu e o giro dele também diminuiu isso para quem vai utilizar essas plaquinhas os sensores é excelente porque você vai dar o comando e já volta para fazer você dá um movimento e já volta para fazer outro movimento aqui fazendo com que o você não tem aquele atraso né não dê aquele aquela perda de tempo de você fazer um movimento e ter que ir até o canto com controle para poder realizar um golpe é o que eu faço é o que eu faço nos comandos quando o cliente quer esse aqui mesmo mesmo quando ela já tinha um giro maior eu já fazia uma modificação é tão tal que essa modificação que eu faço ela cabe numa caixinha de 8 cm que o padrão que a gente que monta arcade monta é com 10 no mínimo por causa dessa bucha aqui ela tem uma bucha que não deixa que o comando fecha com menos de 10 cm tem que ter pelo menos 10 cm a altura da caixa que é para poder esse topo aí embaixo vocês podem ver que tem diferença entre a modificada que é essa e a comum que é essa aqui a padrão originalzinha ela é essa aqui do lado direito aí vocês podem ver aí que ela tem uma altura que essa aqui não tem aí essa aqui minha ela está cabendo numa caixinha de 8 cm aí fica uma caixinha fininha eu como muita gente fala do comando são eu não gosto muito do comando são porque ele é pequenininho aqui a parte de é aquela bolinha pequenininha eu tenho até um aqui não sei onde foi que eu coloquei mas tem um aqui deixa eu ver se eu encontro pronto pessoal esse aqui é um comando são ele pode ver que o movimento dele é bem parecido com esse que eu modifico aqui eu vou fazer aqui um comparativo aqui olha veja o giro dele bem próximo esse aqui é o são quer dizer é um similação né mas o são é bem parecido é questão mais de acabamento o são mas eu aquele comando ali ele tem a resposta muito boa também e veja aqui ó esse aqui é o aégeo modificado ele também o giro dele fica bem curto e as micro fica bem próxima tocou ele mexeu ele aciona bem parecido com o são tá vendo pronto agora a questão aí tem gente que diz assim eu gosto da nostalgia do barulho das micro eu vou ser bem sincero o meu que eu monto que eu jogo online se vocês quiserem até me adicionar aí na Steam no PS4 PS Plus pra gente jogar umas partidinhas assim quando eu tiver tempo porque tempo é o que tá me faltando aí vocês podem me adicionar tá aí o endereço aí eu também gosto desse desse barulhinho e também eu essa o controle eu deixo a mola dela mas com a pressão maior ele fica mais durinho já o o são não são é mole eu não gostei porque ele é ele é molinho demais aqui a a a a movimentação ele é muito mole eu não gostei dessa desse ponto e outra que minha mão é grande pra jogar com esse tipo de controle aqui eu não gosto isso porque ele não tá na caixa né quando vai pra caixa se for com uma ainda com uma caixa de 6mm ainda vai diminuir mais um pouco aqui aí é que a posição diminui aí você às vezes tem que jogar assim eu não gosto já o comando nacional você tem a a pegada do controle fica bem em cima aí tá certo o eu gosto do controle assim mas cada um tem seu gosto cada um tem sua opinião eu não gosto eu vou até montar um outro controle pra mim que o meu que eu jogo esse aqui como eu disse era de teste ele tá até todo quebrado tá levou umas quedas esse aqui foi só pra gravar essa pra testar essa placa como eu disse logo quando eu fiz ela faz um bom tempo que ela tá tá aqui testando nunca deu problema mas é só pra testar eu teste jogo online também com ela mas o meu controle mesmo o que eu jogo é com um com os botões são o genérico da são e o comando nacional modificado assim é o da edge eu tô trabalhando com a edge faz um bom tempo como eu já disse porque como eu disse eu gostei muito do atendimento de lá gostei do produto o material tá ficando cada vez melhor os botões deles estão muito bons aí eu tô trabalhando com a edge pode ver que esse aqui é um importadozinho que foi logo no início antes de eu conhecer a empresa edge eu trabalhava com esses esses importadozinho mas eu não eu não gostei muito das micro é tão tal que quando eu consegui o quando eu consegui o contato da edge eu comecei a trabalhar com as micro dele porque esse esses botões chinesinho esse esse importadozinho aqui vem com a microzinha preta uma marca data se eu não me engano duro que só eu não gostei dele aí eu testava eu prestava ele com esses botões eu comecei testando essa placa com esses botões da importado mas com o sensor e as micro edge que era pra jogar online pelo menos pra ganhar algumas partidas né porque pra você jogar com esses botões assim sem costume e eu sempre tô fazendo controles pra tá testando aí eu vou jogando online e você o bom é quando você tem o céu que você se acostuma com o seu aí não tem melhor do que o seu mas pra você tá trocando de controle infelizmente não existe controle bom se você ficar mudando de controle aí eu vou ter que fazer um outro porque tinha um cliente aqui eu mostrei só tinha o meu pronto e ele ofereceu um valor e eu vendi lógico né eu negocio ele ofereceu um bom valor eu eu vendi e o comando era nacional como eu já disse ali e os botões são ele gostou gostou da arte aí levou pagou e levou aí eu vou montar um outro pra mim que é pra jogar online pessoal eu peço mais uma vez desculpa pelo pelo tempo que eu passei pra gravar esse vídeo mas a plaquinha tá aí funcionando perfeitamente algumas pessoas que compraram já sabia mais ou menos como era a instalação até porque não tem não é não tem bicho de sete cabeças né que você vai somente utilizar o negativo que vai ser puxado da da própria plaquinha usb porque o controle usb alimentação o que alimenta essa placa aqui do controle é a mesma coisa é a mesma alimentação que vai alimentar ela você só vai puxar daqui do cabo original que ele tá sendo alimentado né que a voltagem vem daqui do preto que é o negativo e do vermelho que os cinco volts aí você vai ter que passar esses cinco volts daqui no caso aqui desse controle da fia esse do xbox o preto é aqui e o vermelho aqui no caso quando eu virar aqui o vermelho vai ser esse primeiro e o preto aqui aí você pode puxar daqui de cima preto vermelho aí você vai ligar aqui o vermelho é o positivo e o negativo é o preto e aqui as funções que você vai puxar daqui da setinha né cima baixo esquerdo direito você vai ligar para a placa e tudo ok questão de posição é como eu já disse eu coloquei setas aqui porque a posição do controle onde você vai colocar sua plaquinha é o que vai dizer qual é a a seta se você colocar a placa nessa posição na parte de baixo ela vai ficar frente e cima baixo trás se você colocar assim como eu coloquei naquela minha apontando para o lado dos botões aí vai ser baixo frente trás e cima se você colocar assim vai ser frente cima baixo trás e aqui vai ser baixo frente trás e cima não vai por isso que eu não coloquei eu não coloquei é indicações porque a posição do do da plaquinha no seu comando é quem vai dizer qual vai ser a função aqui ok vocês podem ver aí um vídeo aí em cima aqui na parte do vídeo vai ter um teste assim básico somente da placa só para vocês verem funcionando a plaquinha mas assim não vou gravar um vídeo testando um controle porque eu essa eu já tinha enviado que o rapaz me pediu uma plaquinha aí eu coloquei enviei como já disse não infelizmente não tô com mais tempo porque antigamente eu todos os controles que eu montava eu gravava mais ultimamente de outubro pra cá infelizmente eu não tive mais como gravar todos os controles até porque o pessoal está escolhendo as mesmas imagens que já tem no no canal né no aqui no youtube aí o pessoal vê gostei do controle de tal pessoa aí eu vou colocar a mesma imagem não tem graça só vai mudar o nome do cliente mas a imagem a mesma não tem modificação então eu não achei interessante tem quase 100 vídeos só de controle eu acho já tá bom até porque esses vídeos me ajudaram muito foi devido a eles que que o pessoal vem comprando essa os meus comandos a cara a cara eu agradeço as pessoas que já compraram o produto comigo e pessoal é isso aí para você que gostou do vídeo né daquele gostei que é para ajudar a divulgar o canal se você não é inscrito se inscreva que é para ficar recebendo tutoriais né as informações que eu vou passando aqui de produtos que eu venha vender ou que de alguma alguma modificação que tenha como eu já disse a partir de agora os controles que eu tô mandando mesmo com os controles modificados eles vão agora com oito centímetros de altura vou pegar aqui só para vocês verem uma diferença e aí e pronto essa aqui é a caixa padrão e com oito centímetros voltar assim de lado e aí e na vez que ocupou quase toda a parte do celular ela tá suja aqui porque tá com plástico na eixo quase todo o espaço celular agora veja eu vou tirar ela e vou colocar de oito é uma diferença bem significativa né para você quando você pega o controle você vê que o espaçamento do sol a tela se brincar ela acaba até assim o de 8 acaba até na tela toda assim e o de 10 já enche a tela que até passa mas não tem como ela pegar de canto a canto né eu vou dar uma uma pausa agora e vou tirar o fazer assim deixa eu ver se consegue pegar os dois pronto aqui para vocês verem uma diferença da dimensão vai diminuir dois centímetros na caixa esse plástico como já disse ele o cliente tira lá no lugar que a gente deixa montado assim com a caixa para não arranhar veja a diferença da da altura né não espaçamento bem bem significativo como eu disse se for com esse tipo de controle aqui o controle sem modificação ele não dá tá vendo ele não dá só para embaixo e ainda passa da caixa e já ele modificado ele dá certinho fica escondidinho ali ó e você vai conseguir jogar tranquilamente então pessoal por hoje é isso aí é o vídeo que eu tava devendo né que o pessoal tava me cobrando muito para vocês que gostaram como eu já disse dê aquele gostei se inscrevam no canal que é para ficar recebendo os envios e as postagens que eu vou colocando aqui no canal ok beleza pessoal até uma próxima fui e aí